A res foi abatida provavelmente na noite de domingo e no local ficaram apenas restos do bovino, conforme constatado pela vítima, na manhã desta segunda-feira. Delcimar Batista de Oliveira acionou a nossa equipe ao local para denunciar o caso. O abate do bovino aconteceu aqui neste passo da Fazenda Santa Rosa do Rochedo, a cerca de 4 quilômetros da BR-364, cuja entrada da fazenda fica na região superior do campus Cidade Universitária da UFG, altura do quilômetro 195 da rodovia à direita, para quem vai no sentido cidade ao posto da Polícia Rodoviária Federal, bem aos fundos da fazenda do Sr. Luziano, local conhecido como Antiga Usina do Rio Claro. E só para se ter uma ideia, a gente vai aproximar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o que os autores desse tipo de furto, que diga-se de passagem, é bastante comum em nossa cidade, aprontam. Olhem só, além de ter deixado aqui somente a cabeça do bovino, inclusive está aqui a marca, ou seja, o coisinho aqui, o objeto que identificava o bovino, não me esqueci, me falhou o nome dele aqui agora no momento, mas dá para você ver, aqui do lado a gente pode observar também que ficou o conteúdo da buchada, ou seja, das vísceras, alguns resquices das vísceras do bovino e também o rabo, o que restou aqui. Agora só para se ter uma ideia, gente, no momento que nós chegávamos aqui, os urubus estavam aqui devorando o que os larápios, os meliantes, deixaram aqui no local. Com a nossa chegada, eles recuaram um pouco mais, estão aqui do lado, obviamente, certamente esperando a nossa saída para que eles possam retornar para cá e continuar a devorar aqui o que restou do bovino. Um pouco mais à frente, aqui ao lado, pelo lado de baixo aqui do local onde a gente está, é possível você ver onde os meliantes estacionaram certamente o veículo ali naquela estrada. Eu até pediria que você voltasse aqui em mim, Fabinho, para a gente tentar mostrar ali o local onde eles pararam o veículo, está lá o maçador no capim, onde eles passaram pela cerca e certamente para levar o que eles retiraram com a descarna do bovino aqui no local. Agora, o detalhe interessante, gente, é que bem próximo aqui do local, há a cabeça de um outro bovino, né? Já somente, praticamente, o crânio. E não faz muito tempo que, segundo a vítima, foi também abatido da mesma forma, ou seja, esse tipo de furto com abate clandestino do bovino. Ou seja, aquilo ali foi no Natal. Fizeram a comemoração do Natal e agora retornaram aqui no local para novamente, né, devorar mais um bovino. Lamentavelmente. A vítima já registrou o caso na 14ª DRP e nos acionou aqui para mostrar este cenário lamentável do que esses meliantes fazem com a coisa alheia. A vítima acredita que os autores são especializados nesse tipo de prática, situação que tem causado preocupação no meio rural em Jatai, em decorrência dos inúmeros registros de furtos dessa natureza, principalmente em propriedades rurais próximas à cidade. E no caso, em epígrafo, por não ter sido a primeira vez que isso acontece no mesmo local. A primeira vez não, já é várias vezes já que eles vêm e fazem isso aqui. E sempre na região aqui acontece isso direto. E a gente vai e procura eles lá, eles não vêm, não dá assistência direta, né, para esse tipo de coisa que está acontecendo. Então, aí fica até sem jeito, se criar alguma coisa aqui, como é que faz, né. Aí estou até querendo parar de mexer com isso aqui também. Você é locatário dos pastos aqui há bastante tempo e é um prejuízo quando acontece o que aconteceu com essa reza nessa noite passada. É um prejuízo muito grande, né, porque você vai e espera aí, por exemplo, dois anos para você ter uma novilha em um caso, para você começar, o outro já vem e leva de um dia para o outro. Então, é um prejuízo muito grande, né. Então, aí a gente tem que ver a autoridade, ver o que elas podem fazer nesse momento, né, porque a gente batalha, peleja, paga tudo, arruma tudo e chega no final das contas, fica no prejuízo, né. Aquela carcaça que a gente vê, principalmente a cabeça mais antiga, era outra novilha também, da mesma era dessa? É, aquela e mais umas que já levou. Eles mataram, no caso, no Natal para cá, três cabeças que eles mataram já. Então, a gente vem, sequentemente, vem cedo, vem à tarde, mas não consegue encontrar eles aqui. Então, provavelmente, ou eles estão matando de madrugada, ou à noite, bem tarde, né, é a hora que a gente está em casa, que não tem tempo de ficar vigiando, né, no caso, isso aí. E é uma estrada pouca movimentada no período noturno? Uai, essa aqui é uma estrada que sempre passa muita gente, pescador é o que mais estão passando, pescando, é à noite, é de dia, é direto, né. Então, não tem como a gente controlar isso aí. Mas das pessoas que lidam aqui, dos proprietários responsáveis pelos bovinos, principalmente aqui da região, elas quase não têm movimento à noite? Não, 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 com eles, não. Eles só vêm na fazenda ali e já vão embora mesmo, nem atravessam para de cá, nem nada. Aí é só o movimento de carro mesmo e o pessoal. E já é possível fazer um cálculo aproximado do seu prejuízo até então, já que você diz que são vários outros bovinos que foram abatidos? Uai, só no meu prejuízo aqui, está em torno de seis mil já, porque foi três, né, que foi abatido, né. Então, a gente, pelo preço que está hoje, então, você calcula, dá uns seis mil, vai ser dois mil cada animal, no caso, né. Então, é um prejuízo, né, porque você fica batalhando, esperando chegar nesse ponto de você abater o outro, vem abate primeiro, né. Resta saber agora para onde essa carne está sendo levada, que finalidade ela está tendo, se de comercialização, ou se indo diretamente para a churrasqueira de algum desonesto. Aí eu acho que eles devem estar fazendo churrasco na hora dessa, né, porque a gente não sabe o que é ser açougue, ou o que eles estão fazendo, né. A Polícia Civil está investigando o caso, e o telefone para informações que possam ajudar nas investigações é o 197. E aí E aí Tchau, tchau.